Salve rapaziada, tranquilo. Hoje a gente vai dar um rolezinho, um ícone brasileiro. Tamo aqui com o Ilustre, né? Eita porra, filho. É que ele não sabe, liga não, que ele não sabe dirigir não, pô. E o banco aqui tá solto. Olha lá, é o Getaway. Meu Deus. Ô, mano, aí vai aparecer que o carro não presta, pô. Tá falhando assim mesmo. Tá não, pô, é tudo que tá aí, acelerando. Não, faz direito, pô. Pô, o Getaway tá trolando o carro aqui, galera. Pois é, ele tá sacaneando aqui, filho. Ó, fombizinha. Ó, já para do lado, fala se troca. É aquela 40 anos, não é? Paca, essa aí é zero, hein, mano. A minha câmera não tem 56 anos. Sem palma dessa aí. É, chora. 100 mil, mano. Tá mais de 100 mil. Mas essa aí é nova, você tem que tá montando ovo já. É, pô, foi a última linhagem dela, né? Injetado, meu, água. É motor de Fox, né? Aquela ali. Motor de Fox. Fox, Fox, Fox. É, pô, dá pra fazer o rematório. Com o Golzinho Coutinho, pô. Tá, cabe 116 cavalos. É, ué. Imagina, voltando de planarotina, fazendo as turmas com ela, filho. Tu é doido, filho. Ai, ai, velho. Era top demais o Golzinho Coutinho. Mas e aí, meu filho? Você tá gostando do carro? Não tá gostando do... Não pode turbinar o Gol GTI, velho. GTI? Por que não pode, mano? Compre um GTS. Isso. Compre um GTS e turbina. Vai ali olhar um GTS, que o motor vira um GTS. Ideia? Ideia. Que novidade é essa aí, porra? Vai. Caraca, filho. Virou a P0, mano. Olha pra cá. Não acredito em não virar a P0, velho. Sério mesmo? Caralho, filho. Vamos ali olhar o GTS. Se o GTS for bom, vou levar pra casa. E já vou procurar o Kitzão Turbo pra ir. E nós mesmo vamos fazer? Bora, nós mesmo. Top. Puxa, moço. Tem que entrar aqui, velho. Ele não dá valor, não. Ele só dá valor em Chevette. Chevetteiro é tudo igual. É, só fala mal de Chevette. Só Chevette que presta. Olha como é que tem que andar nele aqui, ó. O cara botou umas pedaleiras tune ali, chune. Não, não é por causa das pedaleiras. É o som dos pedais mesmo, velho. Ninguém mandou ter um pé de prancha. Olha lá, olha o tamanho do pé daquele bicho, velho. Vai, tá mal mesmo. Olha lá, hein. Ô, meu Deus do céu. Não. Pra rachar o túnel. Mas isso aqui racha o túnel também? Mano, andar igual tudo. Ele não fica dando tranco no carro. Andar com o carro, velho. O GTS tá achando que é... Tem que ficar parado com o carro. É que ele tá andando... Ele acha que tá andando no carro... Plataforma MQB, 2013, né? Eu acho que eu tô andando de Chevette, mano. Ah, porque o Chevette não tá nem aí, pô. Aqui é uma raridade, pô. Nem o Chevette, não. Aqui? Aqui é um Gol GTI, pô. Eu vou parar aqui e não tá sendo caído em dono, até. Na moral. Aqui é um Gol GTI 92, pai. Cinza Nimbus. Top pra caralho. É, pô. Não, é por quê, galera? O GTS tá um pouco por fora... Pô, eu fui falar o preço das peças. Ele tava igual eu, tipo, eu também não sabia. Sim. Ficou surpreso. Eu comecei a falar o preço das peças, pô. O bicho grilou. Ficou surpreso pelas votos. Cara, ué. Entendi. Estacionando a sombrinha aqui. O Gabriel comprou até uma vaga. Foi bem. É porque... Não precisa parar aí, não, pô. É porque ele não sabe o valor... Vai sair dele, vamos lá. É, mano. Tem que chegar lá e olhar um Gol de Gol GTI. A gente veio esperar o cara que tá trazendo as balinhas. Ah, é verdade. Entendeu? Não é não? Imagina eu chegar lá pra olhar um Gol GTS de GTI. O cara vai... O cara vai pirar, filho. Enfim, o Gueto não sabe o valor de um Gol GTI. Agora ele tá sabendo. Não, ele não tá sabendo ainda não. Tá não? Eu tô achando que ninguém paga caro num carro desse. É trouxa, velho. Ele tá falando que eu paguei caro. Tu tá falando que ele pagou caro, velho. Não, eu tô falando que é caro, entendeu? Mas tá valendo isso mesmo. Tu me envelhe pelo preço que tu pagou? Claro que não. Ah, é o preço que tá valendo mesmo, velho. Mas, tipo assim, eu não compro, tchau. Vou fazer uma dívida e vou comprar. Só que assim, eu não compro, tchau. Vou fazer uma dívida e vou comprar. Tipo assim, eu não compro, tchau. Vou fazer uma dívida e vou comprar. Porque não vale, porra. É o que a gente tava falando. Não vale, velho. Esse carro aqui era pra valer 5. A verdade é esse. Ah, não, pô. Tipo, vamos colocar aí um tempo atrás aí. Ele valia 5 contas. Um Gol GTI nunca chegou a valer 5 contas. Acho que sim, velho. O Gol GTI nem novo, nem depois de novo. Nem passou 10 anos, ele não valia isso, velho. Eu também acho que era pra valer uns 5, 10 contas esse carro aqui. Esse aqui, esse aqui, ó. Esse aqui, quebrado, esse aqui, tem negócio aqui. Botaram um parafuso aqui, não abre mais. Ah, mas o forro de teto já não é original, pô. Mentira, é original. Esse forro sim é original. É original. Só que tem que refazer. Costurado. Costura eletrônica. Mas enfim, mano. O carro é legal, é da hora, é electrônico. Mas eu não teria por esse preço. Nem fudei, velho. Então, tipo assim, eu não compro, tchau. Vou fazer uma dívida e vou comprar. Porque esse preço foi um achado, galera. Foi um achado. E eu, se eu tivesse condições? Vocês dois sabem o que eu teria, velho. Eu teria chevette. Eu teria um golzinho. Ah, eu também. Teria chevette, teria gol de TI. Teria BMW. Ele teria tudo, pô. Eu teria ômega. É, pô. Ele não liga pro valor, velho. Eu teria tudo, pô. Pois é, pô. O negócio é meter as caras e pagar. Ué. O que que aconteceu? O que é isso? Ele ficou um putasso, filho. Foi, mano. Ih, vai lá, mano. Ai, ai. Se for parou, dá uma. Ficou puto, filho. Ficou, foi embora. Sentou. Ai, ai. É isso aí. Ele não gostou. Hein, passamos ali. Fizemos um lançamento só dos bancos pro cara restaurar. 600 reais. Top. Só a parte de fora, né? Ele vai trocar toda essa parte de fora. Menos o meio. Eu não quero trocar o meio. Sim. Não, mano. O meio tá de boa, velho. Olha o meio desse traseiro aqui. Tá ligado? O que queima aqui em cima, né? Ele fica todo queimado aqui em cima. A única coisa que tu vai fazer aqui, ó. Esticar. É. Costurou de volta e já era. Ficou pra ele fazer isso aí. Acabou, filho. Precisamos fazer os... Ah, esse é o de menos, velho. Tá de boa. Dá uma lavada, tirar essa merda aqui. Que coisa de velho, filho. É, isso aí tem que tirar, velho. Olha o que... Dá um grau. Pô, tomara que por baixo esteja novo, né, velho? Pois é. Pô, tu levando os carros com uma estética. Acho que não compensa. Estética? É, pra tirar... Os meninos tiram, pô. Com cuidado e fazem tudinho, pô. Bonitinho. Com cuidado, velho. Vai ficar muito top. Pois, galera. Sai quem curtiu aí. Deixa o likezinho. Se inscreve no canal. Parado, top. Você pode desistir. Chegou. É, acabou de chegar as rodas aqui. As Vitória e Balina. Não é, velho. Salve, salve, rapaziada. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Pra quem não conhece, meu nome é Vinícius Gonçalves. Hoje eu vou trazer pra vocês aqui eu passando um aparelho num Golf TSI do Guilherme aqui. Meu brother, meu primo. E é nóis, galera. Bora descer aí. Pra vocês verem a nave aí, igual a do Guetta, galera. Só que automático, tá ligado? E é isso aí. Bora lá pra vocês curtirem a nave aí. Olha aí o brabo aí, ó. Igualzinho do Guetta. Bora passar o aparelho aqui e ver o que que dá. O que que vai vir bonito, pô? Chevedo. Chevedo. Que dia? Não sei, né? Quem é que vai montar? Tu. Eita, porra. Vai sim. Pois é, passamos aqui o scanner, né? O VCDS. O próprio scanner da Volvo. Da Volvo não. Da Volkswagen, pô. Foi mal aí. E... Acusou o sensor de pressão do MAF. E... Deu uma limpada aqui. Aí falou que deu uma leitura errada. Pode ser por alguma pressão. Ou então tava solta ali alguma coisa. Deu uma conferida ali. Deu uns cliques. E... Vamos ver. O Guilherme vai dar uns rolês no carro aí. Isso aí. Vamos terminar aqui o diagnóstico. E... É isso aí. Depois é só. Cor e cacete. O que é isso aí é isso aí? Louco. Tirou bem assim, ó. É assustador da minicúper, né? Aqui. Rapaziada, cai num buraco ali, viu? Puta que pariu, velho. Ó, um lugarzinho de merda. É, foda. O pé tá aí atrás, ó. Como vocês podem ver aí, ó. Tem uma linha aqui no curso. 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 Nossa, o barco Que top Que velocidade é essa Filme, para de gravar agora Vamos lá A gasolina está parada A gasolina está parada, mandando a reserva Pois é, pô Ele só está fazendo isso porque eu cheguei aqui, fiquei acelerando e abafei o barulho do 4 cilindros dele Porra, isso é o melhor, né, velho Tá bom, pô, deixa o cartilho aqui Caralho Que fusão, velho Pega isso aqui, vamos desligar Eu queria desligar, né? Pode desligar? Pode, agora pode Meu Deus Meu Deus Não, pô, bora Caralho Para, pô, é a gasolina Eu vou ter que botar 20 conto pra ele agora que ele gastou É, doido Ô, mas eu botei 50 reais, olha aí, ó Nossa, cê é louco, mas cê deu uns pisão também, né? Ah, mas não foi aqueles pisão Na hora que eu ia puxar com tu ali, tu nem esperou, velho Eu falei, espera, o cara ia... Pera aí, eu vou esperar se eu sei que eu vou tomar pau Pera aí Tu vai tomar bem aqui, hein? Poxa, mano Tá querendo bater em cachorro banco, porra Ah, ah, ah Olha aí, ligou, ligou Não, caralho Ah, ah